O que é o porta-celular? Aê, pessoal, eu vou estar disponibilizando o molde do nosso trabalhinho de hoje aqui na descrição do vídeo. Tanto o molde, quanto o link do meu Instagram, pra quem quiser estar me acompanhando por lá. E os meus grupos de artesanato do WhatsApp e do Facebook. Eu já passei todas as peças aqui para o EVA, para o vídeo não ficar tão longo. Eu já fiz o rostinho da minha bonequinha, porque já tem vídeo aqui no canal ensinando passo a passo de como eu faço a pintura dos meus rostinhos. Eu vou deixar aqui na tela final, ou nos cards. Eu já passei aqui as peças. Nesse trabalhinho, vamos estar reciclando CD. Aqui eu estou utilizando dois CDs. Um eu já deixei encapado, né? Aqui eu vou estar utilizando o EVA da cor preta. Já deixei encapado. E esse daqui, ó, eu tirei esse pedacinho aqui, né? Um pedacinho aqui, ó. Não foi esse daqui não, mas agora foi. Tirei um pedacinho aqui só do CD, porque vai ficar assim, ó. Encostado aqui. Eu vou estar utilizando aqui minha amiga cola instantânea. Já tem outros porta-celular aqui também, no canal. Se vocês não viram, corre lá pra ver. Tem um do Pikachu, né? Do Pokémon. Do Dragon Ball. De Donald. E do... Quem mesmo? Já nem lembro mais. Ó, agora eu vou vir aqui, vou cortar o excesso. Vou deixar aqui também na tela final. Pra vocês verem. Um dos outros temas. Ó, encapei do lado. Agora eu vou vir aqui, ó, encapando o outro. Acabei aqui, vou ventinando o excesso. Essa porta aí parece até porta de filme de terror. Graças a edição que tem. Ó, a gente vem aqui, ó. Só tirando o excesso, né? Vendo aqui fora. Ó, essa parte daqui já está encapada. Essa parte que a gente cortou aqui no CD, né? Vocês podem estar utilizando. Só como eu já tirei essa daqui e é maiorzinha, vou estar utilizando ela mesmo. Eu vou vir aqui, ó, cortando na metade. Vou vir encapando também. Vou viver aqui preto. Tanto do lado quanto do outro. Isso daqui vai ser o que vai dar firmeza pro nosso suporte. Aí, quando vocês estiverem fazendo, aguarda um momentinho pra cola secar, porque isso daqui também acaba com a tesoura. Vem aqui, ó. Corta todo o excesso. E não só de suporte, como também tem uma playlist aqui no canal, né? De trabalhinhos reciclando o CD. A gente fez desse lado. Vou pegar aqui no exemplo, e agora a gente vai fazer do outro lado também, o mesmo procedimento. o dia que ele não cantar, ele não deve estar aqui. Olha, a gente vem aqui, ó. Eu vou pedir. A gente vem aqui, ó. Tira todo o excesso. Agora vamos deixar aqui reservado. Agora vamos pra montagem do rostinho. Eu já sombreei também todas as peças utilizando o giz pastel, né? Agora eu vou vir aqui, ó. Vou vir centralizando aqui o rostinho da nossa bonequinha. Passar aqui a cola. Passar aqui a cola. Vou vir colando a gizinha dela. É incrível, né? Aí se eu começar a gravar que ele dispara, né? Ele gosta de aparecer no vídeo. É, pelo menos o som. Ele gosta. Eu vou estar utilizando aqui essa meia pérola pra representar, né? O brinquinho dela. Ó, o rostinho da nossa bonequinha tá começando já a pegar a forma. Eu cortei também um circulozinho. Eu já boleei ele. Sombreei e boleei ele com a prancha. Vou passar a cola aqui só na beiradinha. É porque a gente não quer tirar o boleado. Vou fazer só aqui. A encostada e no EVA. Agora, já tem vídeo aqui no canal também. Se não, não vai fazer o lacinho, né? Eu já deixei o meu pé adiantado e vou vir colando aqui. O crampo tá muito, cara. Agora eu vou vir aqui, pessoal, passando a cola aqui no CD. Antes de passar cola, vou primeiro colar o rostinho, né? Da nossa bonequinha. Vou visualizar aqui o rostinho dela. Vou passar agora a cola aqui, ó. essa parte aqui de baixo. O CD. O que a gente cortou. E vou vir colando aqui. Aguardo um momentinho pra cola secar. Vou vir aqui, ó. Com esses pedacinhos de CD que a gente encapou, né? E vou vir colando aqui, ó. Isso daqui vai ser o que vai dar firmeza. Eu vou passar cola tanto aqui, ó. Quanto aqui. A gente vai aqui, ó. O mesmo procedimento eu vou fazer nesse. Passar cola aqui. E aqui. Vai ficar fazendo com a cola suficiente, né? Eu fiz também duas rosinhas, né? Já tem vídeo também aqui no canal ensinando a fazer essas mini rosinhas. Vou vir aqui passando cola e vou colando essas folhinhas. Ficou aqui no meu. É uma olhinha. Aqui no meu. Tá com o meu. O quê? Tá com o meu cheiro do outro. O ventilador é violenta. Aí fala assim, só que não Ó, colei na rosinha Fazer o mesmo que vocês imaginarem essa daqui Vou vincolando essas rosinhas aqui na frente Pra que as rosinhas vão ficar aqui? Pra quando a gente colocar o nosso celular aqui, ó Ele não correr Vou vincolando a rosinha aqui na frente Aqui eu quis fazer a rosinha laranjinha Pra combinar com o lacinho dela Vim aqui com a tinta Fazendo umas bolinhas, umas folhinhas Aqui é o acabamento Pronto, nossa porta celular Utilizando materiais recicláveis Ele fica bem firme Por causa desse pedacinho aqui Do CD Por causa do pedacinho aqui do CD E as rosinhas aqui É pra ele não correr Ó, o trabalhão de hoje Nosso porta celular de menino Espero que vocês tenham gostado da ideia Quem gostar já deixa seu like Faz com que o YouTube esteja sempre Cada vez mais entregando nossos vídeos Pra mais pessoas, né? Se inscreva no canal Venha fazer parte dessa família Se você ainda não é inscrito Deixe nos comentários O que você achou dessa ideia E o mais importante de tudo Compartilhe com os amigos essa ideia Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti